Mas foi engraçado, velho, quando os caras viram e falaram, eita porra, que porra é essa? Não é, então, caralho, meu parceiro. Ó, o Kaique BGS, ele tá perguntando, Castrão, é uma abordagem a um pai de família com um veículo sobre documentação atrasada. Dá pra trocar ideia ou é pátio? Ô, velho, funciona assim. Se eu for levar o negócio ao pé da letra, na lei, é pátio, velho. Porque todo mundo tem que cumprir a lei. Se tem que cumprir a lei, você tem que estar com a documentação do seu carro em dia. Mas a gente funcionava assim, velho. O cara é o pai de família, o cara trocava ideia, o senhor, pô, tô numa situação difícil, pá, entendeu? Porque eu gostava de atrasar lá, tô de ladrão. Se o cara fosse ladrão, velho, aí não tinha nem ideia. Era pátio, ele ia voltar de busão. Mas o pai de família pode ter certeza que, trocando ideia, a gente vendo que é um cara de bem, que é um cara trabalhador, que todo mundo, quem não passa uma situação difícil não tem dinheiro pra regularizar o documento do seu carro às vezes, né, meu? Então a gente trocava ideia e a gente dava um boi, com certeza, mano. O que você... O que o sargento... Quantos likes tem aí, GG? Ô, mano, vocês estão de tiração, caralho da cara, né, mano? Nós já cabaçou aqui, começando a live. Não tá enviando a live. 600 pessoas... Deixa o like, não é o caralho? O que o sargento Cássio acha do da cunha? Mano... Ah, deputado agora, né? Mano, não tenho nada contra o da cunha, cara. Não o conheço pessoalmente também, entendeu? Mas, é... Eu espero que ele faça um bom trabalho lá na... Lá na... Agora, como deputado federal, né? Lá no Congresso. Tô torcendo que ele faça um bom trabalho lá, entendeu? Mas eu acho que... Sei lá, não gostava muito, assim, da... Dos vídeos que ele fazia, sabe? Eu não sou muito chegado em cara que... Que se levanta falando mal dos outros, entendeu? Eu não falo mal de ninguém, cara. Assim, se o cara pisou no meu calo, aí é diferente. Mas ficar... Pegar uma metralhadura giratória e ficar virando, atirando em todo mundo. Falando mal de oficial, falando mal de delegado. Véio, eu não quero me levantar. Se for pra me levantar assim, eu não vou me levantar. Eu vou ficar... Do jeito que eu sempre tive, entendeu? Mas, assim... Não gostava da parte que ele fazia de vídeo. Uma vez ele... Ela até entrou num bar lá. Ele teve um vídeo lá que ele entrou num bar. Tinha umas maquininhas lá de jogo de azar. Entendeu? E ele entrou lá, fez um maior escarcel. Depois... Ó, chega aí, ó, PM. Leva aí, ó. Entendeu? Foi lá, bagunçou o bagulho e depois sobrou pra PM, entendeu? Então... Mas agora eu espero que ele faça um bom trabalho lá como... Como deputado federal.